Dr. Paulo Branco, tudo bem? Proctologista. Quero convidá-los a assistir meus vídeos no YouTube. Vídeos feitos de forma interativa, o mais educativo possível, sobre todas as doenças proctológicas tratadas da minha clínica com laser, sobre anestesia local e sem internação. Tá bom? O canal de vídeos no YouTube é Proctologista Dr. Paulo Branco. Meu site também, que tem os vídeos associados, link para os vídeos. O site doutorpaulobranco.com.br E meu blog, o blog da Saúde Médica. Tá bom? Espero que vocês tenham uma visualização educativa, uma visão educativa das doenças proctológicas, também o canal de vídeos. Também lembrar do blog da Saúde Gay. Tá bom? Um abraço. Tudo bem? Proctologista, Dr. Paulo Branco. Eu estava vendo aqui que um dos temas que eu mais recebi e-mail e a minha proposta é responder para cada doença a forma de tratamento que me solicitaram pela internet sobre fístula perenal. Realmente eu tratei muito a fístula perenal, esse ano de 2017. E as perguntas que mais fizeram foi se eu faço o tratamento com drenagem ou opto pela cirurgia. Na minha clínica, nós não usamos cetom. Nós não usamos dreno para tratar a fístula anal. Pelo nosso protocolo, entendemos que a fístula é uma doença que deve ser retirada. A fístula é um trajeto que tem o orifício da nádega e uma grândula doente. Então, no nosso entender, isso deve ser retirado. Eu tenho retirado muito cetom. Esse ano eu retirei uns 15 cetões. A principal queixa foi a qualidade de vida imposta pelo drenagem, pelo cetom. Danta drenagem de secreção, muita dor, né? A qualidade de vida, até a interferência da vida sexual dos pacientes, aquele fio preso à nádega muito ruim. Então, o nosso padrão ouro que eu realizo é a retirada da fístula com laser. E eu desenvolvi um guia. Esse guia realmente mudou a história dessa cirurgia. É um guia em V que ele traz o orifício de dentro da fístula para fora. Horizontaliza a cirurgia da fístula. E eu posso retirar com o menor risco de lesão do músculo esfíncteranal. Tá bom? Então, o padrão ouro é a cirurgia. Quer encontrar esse vídeo? No meu canal de vídeo. Proctologista Dr. Paulo Branco ou no meu site drpaulobranco.com.br Ou no blog da Saúde Médica ou no blog da Saúde Gay. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.